Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição, nós estamos ao vivo. Agora 8 horas, 31 minutos pelo horário de Brasília, nosso horário de sempre. Vamos começar esse dia bem informados? Qual é o seu cafezinho que chegou a hora de conferir comigo? Quais são os assuntos que estão em jogo nesta terça-feira no Brasil e no mundo? Vamos ao nosso cardápio de notícias, conferir os destaques desse 30 de janeiro. Brasil cai 10 posições em ranking que mede percepção sobre a corrupção. Primeira reunião do ano do Copom começa nesta terça para decidir o futuro da taxa básica de juros. Nos destaques internacionais, agricultores franceses iniciam bloqueios em vias importantes de Paris em meio a 11 dias de protestos. Manifestações também são registradas no Peru, que avalia o fechamento temporário de Machu Picchu após protestos contra a privatização do local. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Vamos lá. O Brasil caiu 10 posições em ranking que mede a percepção sobre a corrupção de 2023. O indicador foi divulgado nesta terça-feira pela entidade Transparência Internacional. O Brasil registrou 36 pontos e ficou na posição número 104. O Índice de Percepção da Corrupção mede como especialistas e empresários enxergam a integridade do setor público nos 180 países pesquisados. A nota vai de 0 a 100, onde 0 significa altamente corrupto e 100 significa muito íntegro. Quanto melhor a posição no ranking, menos o país é considerado corrupto. O Brasil ficou com a mesma pontuação da Argélia, da Sérvia e da Ucrânia. Entre os países das Américas, o Brasil ficou atrás, por exemplo, do Uruguai, que teve 76 pontos, do Chile, com 66 pontos, de Cuba, com 42 pontos e até da Argentina, com 37 pontos. O Brasil ainda ficou dois pontos a menos do que no ano de 2022 e também abaixo da média global, que está em 43 pontos. Essa é a segunda pior pontuação recebida pelo Brasil desde que o índice é calculado. Mas, segundo a Controladoria Geral da União, a prevenção à corrupção é algo que vem sendo trabalhado diariamente para corrigir riscos em políticas públicas, contratações e outras ações do Estado. A CGU espera que a pontuação melhore nos próximos anos. O país mais bem classificado no ranking foi a Dinamarca, com 90 pontos. A Somália recebeu a menor pontuação, com 11 pontos. A primeira reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central do ano vai acontecer hoje. O encontro que vai decidir o futuro da taxa básica de juros tem a expectativa de manter o ritmo de cortes da Selic. Com a redução de 0,5 ponto percentual, esta seria a menor taxa em dois anos. Atualmente, a Selic está em 11,75%. Caso o ritmo de quedas se mantenha, o novo patamar da Selic seria de 11,25%. No fim de 2023, diretores do Copom projetaram novas reduções semelhantes nos próximos encontros. A avaliação levou em conta que a taxa Selic é o principal instrumento da política monetária para determinar a inflação em uma economia. E isso acontece porque os juros mais altos encarecem o crédito, reduzem a disposição para consumir e estimulam novas opções de investimento pelas famílias. No ano passado, a inflação do país fechou em 4,62%, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O valor é 0,13 pontos percentuais abaixo do teto da meta, que era de 4,75%. Com a manutenção da queda do índice, a expectativa é de que a Selic mantenha o ritmo de baixa. Seguimos ao vivo, 8 horas e 36 minutos. A semana acaba de começar e fomos surpreendidos com a notícia de que os planos de saúde empresariais podem subir cerca de 25% em 2024. A justificativa anunciada é que a inflação médica foi três vezes maior que a inflação oficial do Brasil e alcançou níveis que a colocam como a mais alta do mundo. Subiu 14,1% em 2023. Mas como ficam os direitos dos cerca de 41 milhões de brasileiros que dependem desse tipo de serviço? Vamos entender melhor o que está por trás dessa notícia em um bate-papo com o advogado especializado em direito empresarial, Paulo Akiama. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Daniela. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece a sua disponibilidade. Vamos lá. Para se chegar ao índice de reajuste, as operadoras consideram, além da inflação médica, as fraudes, a utilização dos planos e o resultado financeiro. Eu gostaria que o senhor nos explicasse o que aconteceu em 2023. As operadoras, elas têm se baseado para esse aumento de 25% com relação ao aumento da utilização dos planos de saúde, principalmente pós-pandemia. Agora, o que ocorre, durante a pandemia, houve um represamento. Todos estávamos aí em lockdown, estávamos dentro de casa, os exames normais não estavam sendo feitos, os atendimentos eram só de emergência. E, claro, que após a pandemia, houve um aumento com relação a esse tipo de procura de todos os segurados em termos médicos. Agora, a inflação médica que falam, na verdade, são insumos importados. E houve aí um acréscimo do dólar, um acréscimo de alguns impostos e alguns outros impactos que houveram, que também não são significativos. Agora, com relação a fraudes, vamos citar exatamente o que é fraude. O plano de saúde entende como fraude, muitas vezes, um recibo que o segurado envia de uma consulta médica, então ele acaba dividindo isso em dois recibos. Mas por quê? Porque o reembolso dessas consultas pelas operadoras é um valor muito pequeno. Então, vejamos, você paga R$ 800 em uma consulta médica. Na hora que você envia o recibo, a operadora te reembolsa R$ 200. Isso acaba induzindo aquele associado desse grupo de saúde a pedir ao médico que envie dois recibos, um em um mês, outro em outro mês. Então, isso seria fraude? Não sei se é fraude, se não é fraude. É correto? Não, não é correto. Mas também não é correto. A operadora de seguro, ela reembolsa um valor tão ínfimo com relação a uma consulta. Agora, quando se fala em fração médica, vamos analisar o seguinte, Daniela. Você vai ao médico ou vai a um hospital, o valor que o hospital lhe cobra com atendimento particular é quatro, cinco vezes maior do que o que ele cobra do convênio médico. Então, essas coisas que as empresas que gerem esses planos de saúde justificam esse aumento, realmente não tem base. São números aleatórios que, infelizmente, prejudicam quem? Nós, consumidores. São contas difíceis de fechar. Por que a inflação médica é maior aqui no Brasil com relação ao mundo, doutor? Olha, eu não acredito que isso seja uma realidade. O que eu acredito é que existem alguns monopólios de alguns produtos, de alguns medicamentos, e que acabam aumentando muito o custo do próprio associado, do próprio atendimento a esses associados. Então, acho que o Brasil deveria ter um pouco mais de livre comércio com relação a tudo isso. Como advogado e especialista em direito empresarial, o senhor consegue direcionar, nos dar aí alguma orientação com relação ao que fazer com esse aumento tão alto nos planos empresariais? Seria um recurso para alinhar pelos planos familiares, individuais? Eu acho que... Bom, Daniela, vamos lá. Daniela, vamos lá. Na verdade, o que ocorre? Antigamente, tínhamos um plano de convênio médico individual e familiar. Ao longo do tempo, como a ANS somente controlava esses planos familiares, individuais, o que as operadoras fizeram? Começaram a induzir e forçar a todos a se associar a algum tipo de operadora ou de corretora para que esse plano fosse transformado em empresarial. Por quê? Porque a ANS não controla esses aumentos. O que eu vejo, para que possa ter uma transparência maior ao próprio consumidor, ao próprio segurado, é que a ANS também passe a regular esses planos empresariais. Porque os aumentos... Agora, todo mundo está assustado com 25%, mas nós tivemos 18%, nós tivemos 16%, nós tivemos 20%. Aonde vai parar, não é? É, é que agora chegou a um quarto. Então, todo mundo se assustou. Mas valores que já vêm sendo acumulados ao longo desses anos são absurdos. Então, a saúde acaba ficando muito complicada para o brasileiro. E aí você vai ao serviço público, que está sobrecarregado, e aí as empresas de assistência médica se aproveitam disso para cobrar. Agora, ser uma operadora de convênios, vamos dizer assim, de uma operadora de saúde, fosse um mau negócio, não haveriam tantas fusões e aquisições como tem ocorrido normalmente. Delicado. Conversamos com o advogado especializado em direito empresarial, Paulo Akiama. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Daniela. Sempre estou à disposição de vocês. Até mais. As investigações da Polícia Federal sobre o uso da estrutura da Agência Brasileira de Inteligência para espionagem ilegal na política avançam. A PF já identificou a atuação de núcleos responsáveis por atividades ilegais dentro da ABIN. As diligências da Polícia Federal tentaram identificar se informações da ABIN sob a gestão de Alexandre Ramagem beneficiaram os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. A espionagem paralela era feita por meio do software de inteligência israelense. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou busca e apreensão em endereços ligados a Carlos Bolsonaro, traz detalhes de como seria a atuação do grupo. Os agentes identificaram, até o momento, quatro núcleos responsáveis pelas atividades irregulares. Além de Carlos, foram alvo da ação a assessora do vereador, Luciana Almeida, e a assessora de Alexandre Ramagem, Priscila Pereira e Silva. De acordo com as investigações, as duas funcionárias atuavam como interlocutores na troca de informações de interesse político. A polícia não descarta a existência de outros núcleos e a participação de mais servidores que ainda não foram identificados no esquema ilegal de espionagem. O presidente Lula já decidiu exonerar Alexandre Moretti, diretora de junto da ABIN e considerado o número dois da pasta. Mas a crise não chegou à chefia da ABIN, comandada por Luiz Fernando Correia, que deve ser mantido no cargo. O vereador Carlos Bolsonaro é esperado nesta manhã para prestar depoimento à Polícia Federal na Superintendência do Rio de Janeiro. Mas o depoimento não tem relação com a operação desta segunda-feira e atende a uma intimação da PF sobre uma postagem que teria sido ofensiva. E veja a seguir, agricultores franceses iniciam bloqueios em vias importantes de Paris em meio a 11 dias de protestos. A gente fala também sobre a situação no Peru. O governo avalia o fechamento temporário de Machu Picchu após protestos contra a privatização do local. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques desta terça-feira para você. Abrir um negócio próprio para alcançar independência tem sido a alternativa cada vez mais comum entre as mulheres. Hoje elas superaram os homens na lista dos empreendedores brasileiros. Segundo pesquisa divulgada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, em março de 2023, o número de donas de negócios, aquelas que atuam como empregadoras ou que trabalham por conta própria, com ou sem o CNPJ, ultrapassou a marca de 10 milhões. Um novo recorde de uma série histórica iniciada no terceiro trimestre de 2016. O estudo indica que em setembro de 2022, 53% das donas de negócios estavam inseridas no setor de serviços e em seguida de comércio, indústria e agropecuária. O SEBRAE ainda evidenciou que mulheres empreendedoras são responsáveis pela abertura de mais de 50% das empresas. No entanto, dedicam em média 17% menos horas para seus negócios e o motivo, já sabemos, é a dupla jornada. Há no mercado uma série de programas destinado a mulheres que querem abrir o próprio negócio. O SEBRAE oferece o programa SEBRAE DELAS, com o objetivo de incentivar esse processo. Os bancos também possuem programas que buscam capacitar mulheres que desejam empreender, como a plataforma Mulheres no Topo, do Banco do Brasil, que oferece soluções financeiras e educação empreendedora. Os objetivos desses programas são impulsionar o crescimento de empresas lideradas por mulheres. A busca pela independência financeira feminina é o que leva muitas mulheres a assumirem diferentes empregos e conciliar diversas rotinas. E essa autonomia que permite que a mulher tenha mais liberdade de escolha quando o assunto é o próprio futuro. E vamos agora de destaque internacional. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou que tem esperança real em relação a um eventual acordo para deter os combates em Gaza, em troca da libertação de reféns israelenses. Paris recebeu no domingo uma rodada de negociações mediadas pelo Catar para tentar uma segunda pausa no confronto, que já dura quase quatro meses. Israel estima que 132 sequestrados continuam no cativeiro do Hamas e que 28 deles estariam mortos. De acordo com o jornal The New York Times, o projeto de acordo envolveria uma trégua de dois meses em troca da libertação de todos os reféns em Gaza e prisioneiros palestinos em Israel. A proposta é aquela que está sobre a mesa e que é compartilhada por todos os atores críticos, obviamente por Israel, mas também por Catar e Egito desempenhando um papel importante na mediação. Eu acredito que é uma proposta forte, que oferece alguma esperança de retomar o processo. O chefe da diplomacia americana também falou sobre a polêmica envolvendo a agência da ONU para os refugiados palestinos na faixa de Gaza, que teria funcionários que participaram do ataque do Hamas em 7 de outubro, segundo Israel. Principais financiadores do órgão, os Estados Unidos anunciaram na sexta-feira a suspensão de suas contribuições. Blinken classificou as acusações israelenses como muito preocupantes e pediu uma investigação, mas disse que a agência desempenha um papel indispensável no enclave palestino. Agricultores franceses começaram a bloquear, nessa segunda-feira, estradas em torno de Paris. O movimento faz parte do cerco que os manifestantes vinham anunciando para denunciar a sua situação econômica, em uma disputa cada vez mais tensa com o governo. O presidente francês, Emmanuel Macron, se reunirá com a titular da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na próxima quinta-feira em Bruxelas, para discutir medidas de apoio aos agricultores. Os agricultores denunciam a queda de receita, baixas aposentadorias, complexidade administrativa, a inflação das normas ambientais e a concorrência estrangeira, especialmente o acordo negociado entre a União Europeia e os países do Mercosul. Pedimos preços remunerativos, não prêmios ou subsídios. Queremos preços remunerativos para que possamos pagar um salário no final do mês. Hoje, o que vendemos, vendemos a um preço de perda e ninguém faz isso. Esses são os padrões, estamos fartos deles. São transposições de padrões. Bruxelas está fazendo isso, a França está fazendo isso de novo. Há momento em que não sabemos mais com o que estamos jogando. Segundo a fonte da polícia, em toda a França, um pouco menos de 10 mil agricultores se mobilizaram nesta segunda-feira com 5 mil tratores. Em meio aos protestos, o presidente francês Emmanuel Macron vai se reunir com a titular da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na próxima quinta-feira, em Bruxelas. O encontro servirá para discutir medidas de apoio aos trabalhadores. O Peru anunciou que avalia suspender temporariamente as visitas a Machu Picchu após quatro dias de protestos de moradores contra a privatização da venda de entradas para a pequena cidade. Segundo a ministra da Cultura, Leslie Orteaga, os líderes da mobilização pediram o fechamento por segurança. No fim de semana, foram retirados de trem mais de 1.200 turistas peruanos e estrangeiros que ficaram presos em meio aos protestos, alguns dos quais não conseguiram entrar no complexo pré-hispânico. O serviço de trem, principal meio de transporte no local, está suspenso desde a última sexta-feira. Os protestos são organizados por grupos do distrito de Machu Picchu, Pueblo, no departamento de Cusco. Eles são contra a decisão do Ministério da Cultura de contratar um intermediário privado para gerenciar a venda online dos ingressos. O Ministério da Cultura contratou a empresa peruana Ruinos para o comércio online dos ingressos para Machu Picchu e a rede de trilhas incas. Mas comerciantes e operadores turísticos se opõem ao novo sistema, que começou a funcionar há nove dias. Eles acreditam ser o primeiro passo para a privatização do lugar. Essa edição fica por aqui, mas antes, vamos dar uma espiadinha, um lugar inusitado desse mundão. Te transporto rapidamente para o zoológico de Greenville, nos Estados Unidos, mais especificamente para o reduto das girafas. Nas imagens, você pode ver elas passeando, vivendo aí as suas vidas tranquilamente. Muito simpáticas, não é? O zoológico foi inaugurado em 1960 e diversos tipos de espécies de animais vivem por lá. Vale destacar que temos nessa imagem um novo membro dessa família de girafas, Jacky Alton, que é o nome que foi dado para essa girafa fêmea, que aparece andando aí do lado direito da sua tela. Ela deu à luz a Kiko em março do ano passado. Kiko tem quase um ano, então, que é essa outra girafa que aparece aí mais paradinha à sua frente. Só para que a gente se situe, Greenville está localizada na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Uma fofura essas imagens, essas girafas, não é? Chega até a dar vontade de ir visitar um zoológico, só para ver esses bichinhos tão especiais de perto, não é? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais informações para você. Eu volto à 1 da tarde com o Balanço das Notícias dessa terça-feira. Até lá! Legenda Adriana Zanotto